Menina, seja bem-vindo ao canal, tá? Eu vou gravar com vocês essa aqui na caixinha que a gente fez algo junto aqui. Deixa eu só ver se a câmera tá certa. Agora sim, tá certinho. Ó, quem viu o vídeo aqui que eu postei, gente, que a gente fez essa aqui, que a gente montou essa. Então, bora fazer essa agora. E eu quero que vocês deixem bastante like no vídeo. Ou se vocês acham que o cliente vai aprovar. Deixa pra sentimar aqui no vídeo, gente. Quem acha que a gente vai aprovar essa agora. Vou pegar os apliques dessa caixinha. É, que eu gi, né? Gente, essas aulas aqui a gente fizeram junto aqui no canal. Vou pegar os apliques dessa caixinha pra gente fazer junto. Esse aqui são uma das outras, né? Que a gente vai fazer aqui. As outras que eu vim nessa. E aqui tá o nosso macaquinho. Pronto. Esse aqui são as dessa caixinha. Deixa eu só confirmar, gente. Se tá certinho a câmera. Porque como a minha câmera, ela tá com panorama, então ela tá descendo. Então, sempre tem que ficar de olho. Se não, eu vou gravar e vocês não vai ver. Então, eu vou sempre ficar olhando aqui pra não perder, tá? Ó, bora lá então, gente. O que que eu vou fazer agora no momento? Eu vou fazer os apliques primeiro. Estão com vocês aqui. Ó, vamos fazer primeiro o G. Ó, o G, né? Que a gente fez, que é o meu tema. Eu podia colar ele, tá, gente? Mas eu quero ali com camadinha. Então, vou pôr aqui bem fininha a fita. Eita. Vou mais pra cá. Fininha a fitinha. E se vocês quiserem que ela fique um pouco mais fina, é só vocês pegarem o tesouro aqui, ó. E dar uma cortada. Pra ela poder ficar fininha e não parecer, não descer. Pronto. Agora, eu vou cortar. Vou cortar o granal primeiro. E eu percebi, gente, que a minha máquina, ela deu uma pegada no branco. Então, como vocês vão fazer esse aqui, vocês colocam o fundinho, igual eu fiz no outro ali, que depois eu mostro pra vocês. Nesse aqui eu fiz no fundinho, pra não poder pegar. Só que esse aqui, como é uma amostra, gente, eu não tenho que ter um problema não, mas eu, se eu for fazer, eu tenho que mudar isso, tá? E a mesma coisa aqui, tá, gente, ó. Eu tenho que imprimir do outro lado. Eu não imprimi, porque não amostra pro cliente. Mas se você for fazer, imprime do outro lado, tá, gente? Porque quando você for fazer a florzinha, ele vai aparecer o fundo branco e não fica tão legal. Então, sempre coloca a florzinha. Olha que lindinho, gente. Pronto. Ó, esse aqui já tá pronto. Esse aqui é canadinho. Esse aqui também é canadinho. E esse aqui é o nosso macaco, gente. Que eu entendi, gente. Que eu achei que eu não ia conseguir imprimir ele tão perfeito. E ele ficou perfeitinho, gente. E o problema dele, gente, que... Minha máquina quase machuou ele. Mas não machuou. Ele ficou sempre... Ele ficou firme forte aqui, o macaquinho. Aí, gente, eu sempre uso uma pinça pra arrancar. Porque ela tem unha a mais. E pronto, gente. Se vocês gostarem desses vídeos que eu ensino e ensino não, tá? Deixa bastante like aí, tá, gente? Que eu começo a fazer pra vocês, tá? Ó. E se vocês querem me perguntar, tem como fazer isso na tesoura? Tem, gente. Porque eu comecei na tesoura, gente. Então, se vocês querem personalizar, tem como se, gente. Ó. Vocês conseguem tudinho, tá, gente? Ó. Esse é grande, eu sou menorzinho. No vídeo, aqui é comum. Pra não ficar parecendo uma flor de mulher, eu vou colocar uma pétala só, tá? Mas se vocês fossem fazer, vocês punham com luz, tá, gente? Posso colocar aqui no mínimo. E segura. Eu acho que eu vou fazer com as duas seguintes, que não vai ficar muito estranho. Ó. Eu não sei, gente. Eu acho que eu vou fazer com uma só. Ó. O que vocês acham com uma só? Com um cara mais de... De menino, né? Vou fazer com uma só. Não vai ficar muito periquitado. Como é pra menino, gente, que é muito estranho. Acho que uma já... Ó, tá vendo? Olha, eu fiz cadada. Sim, gente. Já fiz cadada. Olha como vocês têm que fazer o fundo. Tá vendo? Eu tinha que ter o fundo, né? O fundo também tem que ser branco, tá, gente? Por quê? Esse é o grande problema. Ó, eu precisava fazer esse aqui, ó. É pra trás. É pra trás. Eu vou usar pra lá da frente. Tá vendo, gente? Por isso que é bom fazer os dois lados. Pra colocar esse estranhice aqui. Branco com verde. Ó. E eu queria colocar uma pérola aqui. Deixa eu pegar a pérola aqui. Deixa eu arrumar aqui. Antes que eu chutei a câmera que eu levantei. Pronto. Gente, eu vou tentar colar com cola com normal mesmo. Porque se eu for ligar cola quente aqui, gente, vai demorar muito tempo. Como aqui eu não preciso nada de cola quente, eu não imaginaria que eu ia precisar de uma pérola aqui. Eu não liguei. Então, eu vou colar com cola normal mesmo. E eu vou se parar um tempinho. Mas a hora que eu for fazer, gente, vocês colocam com cola quente. Eu quero falar mais rápido. Aí, ó. Ficou assim. Ai, gente. Eu preciso olhar essa câmera. Ai, ó. Acho que tá dando certo, gente. Se der errado. Vai dar errado, gente. Porque minha câmera tá quebrada. Pronto, gente. Ó, tá certo. Aqui também tá certo. Agora vamos esperar secar. Vamos pegar aqui nosso... Nossa peixinha quadrada. Vamos dobrar ela. Aí. Minha câmera tá caindo, gente. E aí eu vou acertando aqui tudo, gente. Um. Vou dobrar ela. E pronto. Lembrando, gente, que eu vou seguir pra vocês no vídeo, é que a gente pediu dois tons de caixinha. Um tom azul e um tom verde. Eu vou pegar o verde depois pra vocês verem como vai ficar na festa. Essa escola e sigam no ponto, tá? Essa aqui é bem simples, gente. Não é difícil, não. Cola aqui. Ó, tá vendo que essa aqui eu pus a minha marca? Essa ali eu já não coloquei, né? Ó. Bonitinho. Ó. Perfeito, gente. Agora eu vou colocar o nosso ginho aqui atrás da caixinha. Na frente da caixinha, né? Essa caixinha aqui, gente, eu não mexi nas cores, tá? Mas aí na próxima eu vou mexer, porque eu não tive tempo, né? Eu já queria gravar pra vocês, pra eu aproveitar que as crianças dormiam. Ó. O ginho vai ficar assim. Ah, gente, já tava fazendo uma cagada. Sim, gente, já tava fazendo uma cagada. Esqueceram que a gente tem esse aqui, que a gente fizemos? Ó, bora consertar o nosso erro aqui, gente. A gente perdeu a caixinha. Por quê, gente? A fita banana colou, acabou, tá? Sim, gente, a fita banana colou, acabou. Ai, gente, peraí, gente. Nossa, eu tô estressando aqui com essa câmera. Hum, certinho aí, câmera. Gente, eu vou gravar assim mesmo, porque senão ela vai ficar sem vídeo. Porque minha câmera tá ficando, tá dando trabalho ali. Mas eu vou gravar assim, né? Depois eu vou arrumar aí. Eu voltei, consegui arrumar a câmera. Gente, minha câmera tá quebrada. Tão dando esse trabalho ali, né? O que que você trabalha? Pronto, gente. A gente fez aqui, né? A florzinha, tá, gente? E agora a gente vai colar a nossa fita banana aqui do jeitinho que a gente fez o vídeo, tá? Um pra cá. Agora a gente fez um vídeo. Um pra cá. Deixa eu ver se esse aqui é pra cá. Acho que é o outro, tá, gente? É o outro, esse aqui mesmo. Esse aqui eu acho que é da outra caixinha. E aí a gente vai pegar a letra D, né? Centralizar no meio certinho. Tá vendo? E ver se tá meio certinho, tá? E vamos pegar aqui da banana. E vamos colar aqui, gente, no nosso meio aqui do matinho. Meio do matinho. E aí você vai colocar assim. Opa! Essa entrada é bonitinha, gente. Ó, já colou. Tá vendo? O que a gente aqui ficou? Agora o que que eu vou fazer? Nosso macaquinho. Ó, colar aqui inteirinho. Tá vendo? Ó, eu tô colando aqui inteirinho já. Vou olhar pelo gritinho. E, ó, tá vendo aqui, gente? Às vezes a minha máquina corta e eu não tiro, esqueço. Então, eu coloquei aquele vanzinho aqui do aplique, ó. Mas eu já arranquei, tá vendo? O macaquinho, eu vou colocar ele, ó. Ele é assim, tá, gente, ó. Meio caidinho, assim, ó. E aí o Miguel era em duas camadas. Mas como eu peguei e puse na outra. Na hora que eu for fazer impressão das outras, eu imprimo mais. E já conserto essas aqui. Ó, tá vendo? E o Miguel vai ficar aqui. Miguel. É da Vini, que, ó, né, gente? Mas a gente fala o Miguel. Pronto. E aí, gente, eu vou colar. Ó. E, gente, olha. Minha pitação gordou. E coloquei. E ficou pronto, gente. Vocês gostaram? Olha que lindinho. Ó. Ficou prontinho. Tomara que vocês gostarem. Deixem bastante like. Se inscrevam no canal. Curte, comente. E se vocês quiserem bastante aula aqui, deixa bastante like aqui no vídeo. Tchau, gente. Ok. Tinha falado pra vocês lá. Ficou no canal. Radar, acho que não sei chorar. Então, eu queria terminar aqui, como eu falei pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora. Ó. Ficou desse jeitinho. Eu queria mostrar mais os detalhes pra vocês, ó. Ó. Ficou assim. Junto. Junto com as verdinhas, gente. Que tem um vídeo que eu mostrei pra vocês aqui, né? Ó. Ela escolheu, ó. Com dois tons diferentes, ó. É a mesma criança, tá, gente? E olha as cores, gente. Vou gravar pra vocês. Ensinando a vocês a mexerem nas cores, tá? Aí, gente, ó. Essa aqui vai ser as caixinhas. Tem mais, né? Tem mais duas. É que as crianças pegaram aqui e já estragaram tudo. Ó. Tá vendo? Aí, ela pediu com dois tons diferentes de cor pra ficar diferente na festa. Porque ela forçou que vai ter verde e azul. Então, ela pediu assim, ó. Olha que lindinho, gente. Aí, vai ficar desse jeito. Se vocês gostarem de aulas, assim, montando os projetos que eu tenho que entregar pros clientes, deixa bastante like aqui no vídeo. Que aí eu vou começar a gravar pra vocês, assim. Eu montando as caixinhas, eu fazendo assim detalhes por detalhes. Se vocês quiserem, tem vídeo ensinando a fazer esse laço aqui. Tem vídeo. Se vocês quiserem que eu ensine vocês a montar essa caixinha aqui, também ensino vocês. Quando for fazer as outras. E, gente, deixa bastante like aqui no vídeo do canal, tá? Fica com Deus, meninas. E até o próximo vídeo aqui do canal. Agora eu tô falando certinho. Fica com Deus, hein? E deixa bastante like aqui no canal. Se vocês acham que o cliente meu aqui vai aprovar todos esses projetos que eu fiz aqui com vocês, tá? Vou mandar a foto pra cliente provar agora. E se vocês acham que ela vai aprovar, deixa bastante like aqui. Quem acha, gente, que ela vai aprovar, deixa sim. E quem acha que ela não vai aprovar, deixa não. Fecha aqui esse canto aqui pra mim ver quem tá aqui comigo, tá? Fica com Deus, meninos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.